Na última segunda-feira, o Jornal da Manhã mostrou uma reportagem sobre a possível anulação da eleição para a escolha do presidente do bairro Dom Aquino em Cuiabá. Agora, o candidato acusado de manipular o pleito rebate as acusações dos adversários. Com a confusão que adiou às eleições, ninguém sabe quando o novo presidente será eleito. No último domingo, a eleição para presidente do bairro Dom Aquino foi adiada. Após três dos quatro candidatos acusarem a Chapa 4, encabeçada por Josival Alencar, de manipulação. Os três candidatos, como estão aqui, Neivand e Castro, Dito Bacurau, nós procuramos o presidente da comissão da eleição para realizar o ato. Por uma manobra do Chapa 4 num ato corrupto, não respeitando a comunidade aqui do bairro Dom Aquino, mais uma vez a eleição foi adiada porque o ato de corrupção já estava consumado. Qual foi o ato de corrupção cometido? Tinha infiltrado mesário dele dentro da escola antes mesmo dos candidatos chegarem. Então, aquelas pessoas que não vinham votar, ele poderia assinar no lugar dela e botar um outro para votar duas ou três vezes no lugar daquela pessoa. Eles já ganharam a eleição passada dessa forma. Eu perco a eleição para qualquer um dos candidatos, Neivand e Castro, Dito Bacurau, mas eu quero perder dentro da legalidade, dentro do processo político. Muita gente de idade chegou aqui sete horas da manhã para dedicar o seu voto à sua chapa escolhida. A gente vai vindo assim, esse candidato era o presidente do Conselho Liberativo, era organizador dessa eleição que era para acontecer aqui hoje. Hoje, no decorrido do momento, na metade da campanha, esse candidato, o Josivaldo da Teletrão, resolveu ser candidato porque ele pretende ser candidato a vereador. Entendeu? E hoje, só não realizou a eleição também porque a diretora Paula, que faz parte da chapa dele, está fazendo doutorado lá em Casas. Ele não quer perder a eleição, não quer perder o poder, porque ele pretende ser candidato a vereador, então está manipulando as pessoas aqui, brincando com moradores do bairro do Aquino e respeitando a comunidade. Eu acho que todo mundo é trabalhar, que nós trabalhemos com unicidade, transparência, dignidade e respeito com a comunidade. Então, os três candidatos aqui se uniram contra esse quarto que teria tentado fraudar a eleição. Para nós aqui, é muito triste. Nós somos moradores do bairro do Aquino, tivemos gasto bastante, não é de hoje que estamos trabalhando nessa eleição. Mas, infelizmente, quando nós chegamos aí, já tinha esses quatro pessoas lá dentro, que era dele, que não podia acontecer. E tem mais um agravante, mais sério. Tinha uma listagem, essa listagem oficial, nós, eu, o Dito Bacurau, Nervan e o Santeiro não teve acesso. Só a Chapacuá, que teve acesso. E nós não teríamos acesso. E ele sabia que ele ia perder a eleição, por causa disso que ele fez tudo isso aí, ele quer ganhar a eleição na marra. E assim não pode. Juridicamente, quem é que tem poder para dizer se vai ocorrer ou não eleição, ou se determinar uma nova data? Quem é que vai determinar isso? A prefeitura? Qual é o órgão competente para delimitar aqui essa questão? Bom, nós vamos fazer o seguinte, dentro daquele, né, do que acreditamos que seja possível, nós vamos estar saindo aqui com os representantes das chapas, indo até a delegacia registrar o moletim de ocorrência e de lá pedir para a autoridade presente nos fazer um encaminhamento, né, do que juridicamente nós podemos estar fazendo para a realização de um novo pleito. Em resposta às acusações, Josival Alencar tentou explicar a presença de integrantes de sua chapa em um dos locais de votação e se declarou inocente. Eu já rebati junto aos moradores que realmente eu não tenho nenhuma culpa com relação ao que eles falaram e nem nossa chapa não tem nenhum comprometimento com o cancelamento da eleição. O cancelamento da eleição foi deliberação do presidente da comissão eleitoral exclusivamente, tá? Então, toda a acusação que eles fizeram foi em vão e em verídica. E por que a comissão decidiu cancelar a eleição? Por conta da denúncia? Não, não. A comissão chegou aqui já às 8h30 mais ou menos, tá? O presidente da comissão eleitoral e chamou nós, os candidatos, em separado e anunciou que não iria fazer a eleição porque não tinha segurança, não tinha conseguido segurança da polícia para estar presente aqui, tá? Essa foi a razão alegada pelo presidente da comissão. Falta de segurança. Falta de segurança, exatamente. Agora, os três candidatos que são opositores ao senhor, eles alegam que havia manipulação, haviam pessoas da sua chapa, já dentro do local de votação, interferindo nos votos, ou seja, manipulando a seu favor. Isso ocorreu ou não? Não, não é verdade. As pessoas que estavam adentradas no colégio são pessoas que foram contratadas pelo presidente da comissão eleitoral para ser mesário, que não é de conhecimento nosso nem quem são essas pessoas. A chapa 4 não tem nada a ver, não teve nenhuma interferência em nenhum momento nessa decisão da comissão eleitoral. Então, não tem eleição, não tem data definida para a eleição? Não tem data definida, não tem nada definido, não sabe nem se vai ter eleição, tá? Se, para começar o processo legalmente novamente, teria que esperar anunciar no diário oficial, esperar 30 dias para poder marcar a nova eleição com tudo novamente.